Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uns porta guardanapo que eu fiz de festa junina, que eu já fiz no ano passado, mas eu vou mostrar. Eu peguei aquele rolinho de papel toalha Tem gente que eu vejo, né, assim, falando assim, ah, tá rolinho de papel higiênico, dá pra pegar Tem problema, né? Ah, tava no banheiro Dá pra entender porque que o pessoal é meio contra, né, mas Aí eu coloquei um tecidinho, listradinho rosa pra combinar E eu não quis pintar, né, porque esse aqui é aquele porta ovos de papelão Aí eu cortei, né, e formei, são duas partes Formei o balãozinho Coloquei esse aninho aqui pra fechar O acabamento Coloquei fitinha aqui, né, e um lacinho aqui na frente Então tem, né, a cor do papelão normal Tem rosa, tem verde Então aí eu falei, ah, não vou pintar Porque se fosse, como eu fiz quatro Achei assim, material reciclado, né Tudo bem que é a cianinha Não, né, mas eu já tinha aqui Tem algumas cores E ela não é cara pra você comprar, né Um material barato Esse lacinho já veio pronto Tecidinho aqui também eu já tinha Aí eu cobri na parte de dentro Também Do papelão Aí aqui atrás Na junção do tecido Coloquei um, tá vendo aqui Num rolinho Eu acho que o acabamento das suas peças É muito importante Mesmo que seja pra você Aí você coloca numa mesa Eu tenho aqui Um guardanapo De tecido Você pode colocar de papel também Aí você faz Aí você passa Coloca aqui Fica super bonitinho Você pode colocar o Ai, não tem o de pano Né, o guardanapo Pode ser de papel também Tem os guardanapos Até o branco Né, você coloca Tem o pequenininho Tem o do tamanho maior Você faz lá uma dobrinha qualquer Sei lá Aí Coloca lá na sua mesa Você fala assim Eu tenho as argolinhas Eu tenho essa bem grandona Eu acho que essa daqui Mas, né, pro guardanapo Legal pra fazer com flor Tá bonita E eu tenho as menorzinhas Essa aqui é bem pequenininha Eu tenho uma Eu tenho de madeira Essa é bem pequena Mas ele fica bem apertadinho Ó, fica legal também Mas essa Eu gosto de fazer Com o reciclado Ah, não É aquela bem pequena Esse é outro tamanho aqui, ó Esse aqui é o certo Eu comprei Alguns tamanhos Pra fazer outras coisas Ó Também dá pra fazer Mas ela é de acrílico Né, acrílico Não é acrílico Acrílico é mais arco Mas esse aqui é o material Que você precisa comprar Né Esse aqui eu já tinha Aqui na minha casa E esse outro aqui Não precisa Então assim Você mede E faz o mesmo tamanho De todos eles Pra ficar mais ou menos Padronizado Não que fique certinho Eu geralmente meço, né Com a régua Esse aqui é do balãozinho Que eu tinha visto E eu achei super fofinho Esse aqui eu fiz Com essa argolinha branca Não forrei Deixei o branco mesmo Comprei esses chapéus Né Lá no Brás No Brás Acho que era uma lojinha Que tem lá Que vende No Brás não Acho que era na 25 Porque tem uma lojinha Que vende essas coisinhas Mais baratas do que aqui Comprei quatro Iguais Aí eu só Eu amarrei As fitinhas Uma por uma Eu amarrei aqui No Na argola Com um nozinho E depois eu colei O chapéu Na fita Você pode encapar Tem gente que encapa Todinha Mas eu falei Só não Tenho várias fitinhas Dessa daqui também Que eu fui comprando Ao longo do tempo E é material Que você sempre tem Então eu fiz quatro Dessa Super fofinho Porque no canal Eu vou fazer Outros itens Mas esse aqui É legal Relembrar Porque eu não vou fazer Já tenho dois modelinhos E eu vou fazer outras coisinhas Para o canal De Né De festa junina Aí você coloca Começando a fazer É esse aqui É esse aqui Né Porque tinha várias cores Lá Eu devia ter comprado Mais um joguinho Acabei comprando um só Nem sei porque Estava super barato Era cinco reais O kit com quatro Lá é muito mais caro Deve ter comprado Uma outra cor Né Mas Também Eu falei Ah vou comprar na Shopee Porque tem várias cores Aí dá para comprar Mas aí é legal Você comprar quatro Né Para ter Aí depois eu compro Outras cores Eu achei que ficou Super bacana Assim é uma coisa Esse aqui Eu já tinha Essas argolinhas Então assim Não gastei dinheiro Com argola Comprei o chapéu O chapéu é super baratinho As fitinhas eu já tinha Mas essas fitas Né São as mais fininhas E essa daqui Na verdade Ela é assim Colorida É uma fita Já colorida Eu achei super legal Ela tem todas as cores Na mesma fita Então tem branco Tem amarelo Não são várias fitas Só cortei o tamanho E não igualei não Porque é legal Ficar assim Meio Desconexo Né Muito legal Então você compra O chapéuzinho Dá para fazer de EVA Já vi Pessoas fazendo de EVA Quem sabe fazer É o chapéu A argolinha Não precisa ser essa Aqui Dá para fazer Com o rolinho Né Normal Eu tenho alguns Que eu já fiz Com barbante Mas aí eu preciso Gravar no vídeo Né Então acabei Num Só estão Enroladinhas Com o barbante Esse aqui é um outro Mas é Fiz para o dia das mães Então eu coloquei Um tecidinho floral Eu encapo aqui dentro Também Eu já corto Um tamanho Que dei Para encapar aqui dentro Eu só coloquei Esse sisal aqui Enrolei E coloquei o lacinho Também que adoro O lacinho É super delicado Super fofinho Né O lacinho Então assim Eu tenho vários Assim de Com barbante Colorido Desculpa Mas ainda não fiz No canal Olha como fica É super simples Não tem nada Aí você vai comprar Um kitzinho De argolinha Assim Qualquer lugar Tudo bem Que é de papelão Mas como você passa Cola O papelão Fica mais rígido Ele não fica Tão maleável Super delicadinho Não tem nada Assim de especial Só o tecido Floral Que eu amo Flor Aí você vai combinando Eu só coloquei Um Um pouquinho Um sisal Aqui dessa cor É um Ele é Ele é mais pro vermelho Né Vinho Não é marrom E coloquei o lacinho Que combina Com as florzinhas Então é só pra dar um Um charmezinho aqui Pra não ficar só rolinho Aí você coloca Fica super simples Né Quer dizer Uma coisa simples De fazer Só tecidinho Um pedaço de tecido Aqui Fala tudo bem Eu fiz quatro Né Mas Quanto você vai gastar De tecido Fiz quatro Desse Mas tem os outros Né Que assim Aí os outros Eu tô enrolando Nele inteiro O barbante A cordinha de sisal O barbante cru E depois eu vou fazer No canal Com outros Tem o florzinha Vou colocar Tem outras sugestões Mas ainda não gravei Esse aqui Não é de Mas é uma coisa Simples Então assim Esse aqui Pra você não ter Que comprar argola Eu tenho umas argolas Muito grandes De madeira Não sei se Comprei uma vez Que tava na promoção Eu não sei se dá pra fazer Com uma argola Depois eu vou ter que medir Porque eu acho que elas são muito grandes Dá pra fazer outras coisas Né Tipo Estilo borro Né Aí dá pra usar A argola Né Aí você pendula Sei lá Dá pra fazer outras coisas também Que eu vou fazer no canal Porque eu acho que elas são Acho que elas são maiores Do que essa daqui Um pouco Aí não dá pra você Essa daqui Ela fica mais Fica soltinha Né Acho que não é Comprei Mas acho que não é O tamanho ideal E a de madeira Um pouquinho maior Mas aí dá pra fazer outras Estou bolando outras ideias Com a argola de madeira Então é isso meninas e meninas Espero que vocês tenham gostado Da sugestão Dá pra fazer Né De uma mesa posta E coisas temáticas Né Eu fiz esse dia das mães Fiz essa junina E quero fazer de outras Outros temas também Que eu não consegui gravar ainda Mas aí dá pra você fazer De natal Pra páscoa Cola uma cenourinha Um coelhinho De biscuit De crochê De né De o que for Então assim Eu gosto né Dos temas E criar Mas ainda vou criar no canal Porque é assim Artesanato é uma coisa Pra você gravar Leva um tempo Né Isso aqui já tava pronto E eu falei Ah vou mostrar O que depois eu vou fazer Vou fazer Alguns itens que eu Eu sempre anoto né O que eu quero fazer Mas às vezes eu anoto Não dá tempo de gravar Porque tem que gravar Editar Depois postar E tal Leva um tempo Então espero que vocês Tenham gostado da ideia Até o próximo vídeo Beijinho e tchau tchau Tchau